Música No quadro Janela Rural você vai ficar por dentro do que diz o Código Florestal Brasileiro sobre o uso da terra na produção rural. Próximas as áreas de preservação permanentes, as APPs. Música De acordo com o Código Florestal, as áreas de preservação permanente, chamadas de APPs, são aquelas que devem ser mantidas intactas ou protegidas por vegetação nativa pelos proprietários de imóveis rurais. A função das APPs é preservar os recursos hídricos, proteger o solo, a paisagem, o ambiente, a biodiversidade, a fauna, a flora, assegurando assim o bem-estar das pessoas. São consideradas APPs as florestas e demais formas de vegetação natural que estejam perto de rios ou de qualquer curso d'água e a largura mínima deverá ser de 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura, de 50 metros para os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura, de 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura, de 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura, e de 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. Este local chamado de Lagoão, que fica aqui na sede da Embrapa Gado de Costa em Campo Grande, é um exemplo de APP. Nós temos floresta ao redor de lagoas naturais e artificiais totalmente preservadas. A lei diz que devem ser conservadas as florestas nas nascentes em geral e nos chamados olhos d'água, num raio mínimo de 50 metros de largura, no topo de morros, montes, montanhas e serras, nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive, nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, e florestas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. O Código Florestal considera ainda de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural, destinadas a atenuar a erosão das terras, fixar as dunas, formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, auxiliar a defesa do território nacional, proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico, exemplares de fauna ou flora ameaçados de extinção. Manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas e assegurar condições de bem-estar público. A retirada de vegetação em áreas de APPs, seja total ou parcial, só pode ser feita mediante autorização do Poder Executivo Federal e em caso de utilidade pública. Assim diz a lei. Rodineide Arruda Mauro, que é biólogo e doutor em ecologia tropical, explicou por que é importante manter protegidas nossas florestas e disse que o novo Código Florestal não é rígido. Vamos assistir a entrevista. Rodinei, o Lagoão é uma área de preservação permanente e a floresta está bem conservada. Aqui é um bom exemplo para os produtores rurais? Sim, Eliana. Esse é um ótimo exemplo para todos os produtores rurais de todo o Brasil. Então, aqui nós temos esse exemplo prático que é uma lagoa artificial associada a uma lagoa natural. Então, essa lagoa artificial é o açude. E com isso nós temos essa vegetação recuperada em torno dessa área natural e artificial. E como andam as nossas florestas pelo Brasil? O Brasil é detentor de uma das maiores áreas florestadas de todo o mundo. O Brasil só perde para a Rússia, mas também é uma floresta muito fria. E o Brasil tem a sua Amazônia, a mais sofrida de todas é a floresta atlântica. E nós temos cerca de 61% da área do Brasil coberta por floresta. Sendo que desses 61%, nós temos 55% que é intocada. O grande problema são as áreas das APPs, onde sofreram desmatamento. Então, tem todo esse prejuízo dessa influência do homem sobre a natureza. Que são as matas ciliares, que dão alguns prejuízos. Exatamente. E quais são esses prejuízos? O principal prejuízo é a questão hídrica. Então, nós já passamos por vários períodos de falta de água em várias regiões do Brasil. E a mata ciliar, ela serve também para proteger esses corpos de água, que são lagoas, córregos, riachos. E também ela serve como um filtro para evitar que carree sedimento para essa água. Então, com isso, a mata ciliar, que é uma área de preservação permanente, ela ajuda na qualidade dessa água. E os prejuízos grandes com a retirada dessas matas, então, acontece uma diminuição desses corpos de água e também a contaminação dessa mesma água. Outro prejuízo muito grande é no quesito biodiversidade. Nós sabemos que existe tal do fluxo gênico, ou seja, os animais caminham, e também a conservação das árvores e plantas nativas. A mata ciliar, ela ajuda nesse fluxo gênico. E com isso, nós conservamos um grande patrimônio natural brasileiro, que é a questão da biodiversidade. Que é utilizada também como uma fonte para muitos remédios que ainda estão por ser descobertos.